A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera! Não, mais oceano. Blades, ilumina o canto esquerdo pra mim. Ainda nenhum sinal do caminhão acidentado, pai? A CIDADE NO BRASIL Devido à densidade do veículo blindado, provavelmente ele afundou em questão de segundos. Mandamos uma equipe de mergulhadores de manhã. Talvez o Jerry possa contar pra gente o que aconteceu. Chefe, eu a vi bem ali, no meio da estrada, um fantasma! Faz tempo que você não faz um exame de vista? Quantos dedos eu tenho aqui? Não, não. Ela era de verdade. A Dama de Griffin Rock. Quem é a Dama de Griffin Rock? É só uma lenda boba. Não existe nada parecido com... Parece que alguém tem medo de fantasmas e duendes. Por que vocês acham que o CIDADE ainda dorme com a luz acesa? Bom dia! Cody, o que é um fantasma? O CIDADE parecer ter muita certeza de que fantasmas não existem. Ele está errado, como sempre. Quer saber? Eu não me importo nem um pouco. Mas pode explicar logo pra eles pararem de discutir? Bom, os fantasmas são espíritos dos humanos que viveram no passado. E daí voltaram. Alguns acreditam neles e outros não. Você já viu algum? Bem de perto? Bom, não. Mais bem que eu gostaria. Eu acho. A existência dele já foi provada em algum tribunal? Eu acho que não. Então eu mantenho a minha dúvida. Eu queria encontrar um fantasma. Não, você não queria não. Acredite em mim. Eu já vi todos os 14 filmes da série Corredores Assombrados e os extras dos DVDs. E aí, Frank, o que foi? Cody, eu não acredito que você não me contou essa história. Uma figura fantasmagórica. Um carro blindado desaparecido. É a oportunidade perfeita pra testar o filtro de vapor espectro do papai. Ele foi projetado pra capturar fantasmas. Só que a gente nunca encontrou nenhum fantasma de verdade pra testar ele. O que faz ter tanta certeza que a dama de Griffin Rock é de verdade? Me encontre no hall das inspirações que eu te mostro. Cody, essa é a Charlotte Wayne. A dama de Griffin Rock. Duzentos anos atrás, o marido e os filhos da Charlotte foram de barco pro oceano no meio de uma tempestade. Eles nunca mais voltaram. A lenda diz que a dama de Griffin Rock ainda vaga pela nossa ilha procurando pela sua família perdida. Uou, vou falar com meu pai pra mostrar essa foto pro motorista e perguntar pra ele se foi esse fantasma que ele viu. Toma, leva um dos filtros de vapor espectro do papai. Eu vou ficar com um caso eu encontre a Charlotte antes de todos vocês. Estão vendo? Os prisioneiros estão andando pra frente e pra trás assim a manhã toda. Pai! Então qual é o problema, Barney? Não comer um almoço nem o café da manhã. Sirvo o jantar pra eles? Não pode forçar eles a comerem. Seguro o jantar por um tempo. E a sobremesa? Tchau, Barney. Pai, a dama de Griffin Rock era uma pessoa de verdade. Eu sei, Cody, mas isso não significa que ela voltou pra perambular pela Ocean Drive. Mais! Emergência de Griffin Rock. Uou, 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 calma, Russell. Um fantasma no banco? Assustando os seus clientes? A gente já chega aí. Pode usar isso, pai. O Doc fez isso pra capturar fantasmas. Ah, acho que não vamos precisar disso. Mas eu vou levar, só pra garantir. O que a gente fala pra um fantasma? Nós temos que fingir que somos robôs? Acho que não importa, Polter. É sério, pai. Agora estamos atendendo também chamados paranormais. E depois, vem o quê? O pé grande? Nossa! O que foi isso? Alguma coisa ativou o sistema de segurança. Talvez tenha sido o fantasma. Eu já disse, fantasmas não existem. Então, o que é isso? Sigam-me, homens! Homens? Ele me insultou? Parece que você se enganou, Cade. Eles existem, sim. Cade, Heat Wave, guardem a saída. O restante, atrás daquele fantasma. Heat Wave? Nunca mais faça isso, Heat Wave! Sigam-me! Eu posso, chefe. Quero perguntar pra ele como ele faz isso. É melhor dar uma checada. Vai lá e pode abrir, Polter. O alarme não soará, a menos que alguma coisa saia do cofre. E agora, pai? Não existe nenhum protocolo de polícia pra essa situação. Atacar! Se é o que você deseja... Jesus! Você tá bem? Agora eu compartilho da mesma opinião que o Blades. Eu também não gosto de fantasmas. Sigam-me! Equipe, se divida. Não, não se dividam. Nos filmes de terror, você nunca divide o grupo. E nunca pode deixar ninguém sozinho. Esperem por mim! Ei! Do que é feita essa coisa? Sigam-me, homens! É por ali! É por ali! Pai! O alarme do banco acabou de disparar. E todas as câmeras estão desligadas. Todo mundo, volte pra dentro! Não tem nada de grandioso nos grandes furtos. Como aquele fantasma esvaziou o cofre? A gente tava atrás dele? Não esvaziou. Fantasmas não conseguem roubar. E por que eles roubariam? Fantasmas não precisam de dinheiro. Eles pelo menos têm bolsos. A gente pode parar de falar. Vocês sabem do que eu tô falando. Pessoal, recebemos um monte de ligações esquisitas. Ai, não me diga que é outro fantasma. Tá bom, não é um outro fantasma. É um bando de fantasmas! Isso poderia libertar a ilha toda por todo o inverno. Finalmente, uma emergência em que a gente pode fazer alguma coisa. Eu não tenho medo de você! Tome um bom prato de sopa! O fogo apagou. Pra mim, já chega. Eu tô indo embora. Saio enquanto vocês podem. Bem-vindo, visitante do passado. Esse comportamento vai contra as leis da ciência física e da sociedade educada. Como é que se faz um fantasma parar, pai? Eu nem sei de que tipo de matéria eles são feitos. Usem o filtro de vapor espectral do Doc! A gente não tem nenhuma outra boa ideia. Chase? Bom, olha só. Funcionou. Só por um tempinho. Desculpa, Cody. Parece que a invenção do Doc não deu certo. Como anda o fogo do restaurante, Kate? Eu apaguei. Mas alguém roubou a caixa registradora. Outro fantasma assustou todo mundo. Roubo os faces pra um ladrão amador. Graham, fiquem observando daqui. Não deixe ninguém do passado nem do presente entrar nessa loja enquanto a gente não descobrir o que tá acontecendo. Emergência de Griffin Rock? Sim, eu acredito em você, Sr. Harrison. Pai, mais pessoas viram fantasmas no centro. Aqui é o Huxley Prescott numa cena de um espetáculo de espectros. Sai da minha frente. Com licença, Sr. Se o Sr. pudesse... Ou vai acabar morto e enterrado. Ah, ah! 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 Aproveite seu passeio, cidadã. Bicho Papão, perto da Torre do Relógio. Estamos indo pra lá. Ah! Como você? Tem um fantasma dentro de mim! Tira ele! Tira ele! Blades! Para! Pra cima! Blades! Sobe! Sobe! Eu vou embora! Fui embora! Foi embora! Na próxima noite de filmes! Eu quero assistir um musical! Isso acabou de chegar! Euroca! 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 Tem algum comentário para os nossos espectadores? Euroca! Aqui em primeira mão, pessoal. Eu conheço ela. Papai! Pela bobina de Tesla! Eu também! A gente pode pegar o Cody? Eu tenho uma hipótese que eu quero testar. Fico honrado em ser seu assistente no laboratório. Como eu tinha pensado. Viu só, Cody? Elma Hendrickson, a primeira cientista mulher de Griffin Rock. É daí que vem o meu segundo nome. Elma. Que ótimo, Frank. Agora a gente pode ir e minha irmã tá cheia de fantasmas pra cuidar. A gente também. Olha! Vimos todos eles na TV. As pessoas nessas fotos recentemente se manifestaram como seres fantasmagóricos. Vocês têm razão. Mas eu ainda não sei por que eles voltariam agora só pra assustar todo mundo. Pois é, eles eram alguns dos cidadãos mais notáveis. Pelo menos enquanto eram vivos. Na verdade, os fantasmas não fizeram nada de ruim. Eles só apareceram e falaram coisas estranhas. Existe algum padrão dos lugares onde apareceram? Olha, eu tenho um mapa com todas as chamadas de emergência de hoje. Os fantasmas só estão aparecendo no centro da cidade. Esse fantasma já era. Olá, e sejam bem-vindos ao Hall das Inspirações. Nossa, eu nunca achei que ia ficar tão feliz de ver um holograma. Eu também. Fiquei com medo que meu filtro não funcionasse. Eu o projetei para capturar espectros, mas parece que ele também interfere temporariamente nos hologramas. A mesma coisa aconteceu na joalheria. Talvez aquele fantasma também fosse um holograma. Talvez todos os fantasmas sejam. Saio enquanto vocês podem... Fiquem calmos, por favor! Calma enquanto vocês podem... Saio enquanto vocês podem... Os pontos vermelhos são onde viram os espectros. Os amarelos, a localização dos projetores de hologramas do centro da cidade. Quando sobrepomos os dois mapas... Eles encaixam perfeitamente. Então os fantasmas estão aparecendo em todos os lugares que tem algum projetor. Incluindo cruzamentos, prédios e a torre do relógio. Mas de onde que os hologramas estão vindo? Alguém teve que fazer eles. Você é tão brilhante quanto uma supernova! Essas imagens foram criadas para o tricentenário de Griffin Rock. Desde então, estão guardadas na base de dados holográficos. Pai, quem são eles? Eu não sei. Parece que tem hologramas corrompidos no sistema. Os fantasmas não conseguem roubar, mas esses dois vivem disso. Pai, eu acho melhor você ir para a prisão. Fantasmas! Não são fantasmas, são hologramas. O Miles deve ter entrado no banco de dados do seu computador. Ele disse que estava vendo os e-mails dele. Eles construíram hologramas deles mesmos para parecer que ainda estavam na cela. Então, posso comer o jantar deles? Doc, desligue o banco de dados. Não queremos que esses fantasmas causem mais problemas. Para a minha equipe, já está muito puxado. Espera, pai. Talvez seja necessário um holograma para pegar um holograma. Grah, vocês dois, saiam daí. Mas quem é que vai ficar tomando conta da joalheria? Não se preocupe, o Cold tem um plano. Finalmente. Achei que aquele cara e a lata velha dele não iam sair daqui nunca. Eu não entendo. Agora a gente quer que a joalheria seja roubada. Isso se chama isca. Os bandidos estão exatamente onde a gente quer que eles estejam. Cold, o Doc já atualizou a base de dados. Está pronta, pai. Rescue Bots, rumo ao resgate! É, todos vocês. Usar hologramas para assustar as autoridades. A gente devia ter pensado nisso faz muito tempo, mano. Eles estão tão ocupados perseguindo fantasmas que ignoraram a gente. É. Canalhas e ou ladrões, vocês estão cercados. Relaxa, mano. É só a gente pedir um reforço. Os policiais não vão saber quem pegar. Ei! Não te falei? Funciona tão bem que enganou até você. Corre! 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 Venha pra casa comigo. Ah, é? E onde é que tá o seu projetor de holograma? Boa tentativa, mas o Cade não se assusta tão fácil assim. Que comece o show! Isso deve alimentar a ilha por todo o inferno. Sigam-me, homens! As armas! Sai da minha frente! Saiam enquanto podem. O futuro está nas ferrovias. Eureka! Muito bom, muito bom mesmo. Que bom ver os hologramas sendo usados para a intenção original deles. Espera um minuto aí. Cadê a dama de Griffin Rock? Ela não está na base de dados. Nunca ninguém criou um holograma para ela. Mas significa que ela era... daí eu tava... Ah... Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri